O governo do Paraná montou uma força-tarefa para agilizar o atendimento aos alunos, professores e toda a comunidade escolar do Colégio Agrícola Estadual Fernando Costa, em Santa Mariana, no Norte Pioneiro. A escola foi atingida ontem à noite por um incêndio, que foi controlado em poucas horas graças ao trabalho ágil de equipes do Corpo de Bombeiros. Não há vítimas, apenas os estragos materiais. Por determinação do governador Ratinho Júnior, técnicos vão avaliar a estrutura atingida e agilizar a contratação emergencial das obras de reconstrução. A Secretaria de Estado da Educação está trabalhando em parceria com o Núcleo Regional de Educação de Cornélio Procópio para garantir alojamento, segurança e alimentação para os estudantes. Isso porque, como é um colégio agrícola, os alunos dormem nas dependências da escola, que funciona em sistema de internato. O governador me ligou, já pedindo a celeridade na reconstrução da escola e a garantia de atendimento dos 350 estudantes, o mais grande possível. Então, a gente já deu os encaminhamentos, os estudantes vão ser encaminhados para algumas escolas próximas e outros a gente vai fazer o atendimento de forma remota. O Paraná já tem uma expertise nesse formato, os nossos professores já conseguem fazer esse trabalho. Então, o importante é comunicar a toda a comunidade que o trabalho está sendo feito para reconstruir o mais breve possível. E amanhã, sábado, estarei juntamente com o diretor e com toda a comunidade escolar visitando o espaço.